Seu relacionamento tóxico, ele durou quanto tempo? Amiga, essas coisas a gente não pode falar, sabia? Tipo, é porque, assim, quantidade de tempo. Até dou uma dica pra aí pessoas que querem falar sobre assuntos de relacionamentos abusivos. Porque o relacionamento abusivo, ele é um crime, né? Então, a violência doméstica é crime. Então, todos os tipos, cinco tipos de violência doméstica, que são tanto a moral, a psicológica, a física, a sexual e a de propriedade monetária, todas são crimes. Então, assim, quando a gente fala desse assunto, o objetivo é conscientizar as pessoas pra elas não entrarem nessa coisa. E não expor alguém, sabe? Então, eu sempre tento, tipo assim, ao máximo, falar de uma forma com que as pessoas não precisa ficar pensando em quem é. Dane-se quem é. Até porque as pessoas, elas, hoje em dia, pra ir lá e infernizar, né? Não, e o objetivo, sempre quando eu trago esse assunto, é sobre conscientizar pras pessoas não fazerem isso, né? Porque, assim, tem que conscientizar muitos homens, né? Algumas mulheres também que são abusivas, que a gente sabe que todo mundo pode ser, né? Então, assim, eu tento sempre falar no geral, pras pessoas não acharem que é uma coisa pessoal. Porque não é, sabe? É mais sobre tentar ajudar outras pessoas do que esse tipo de coisa, disposição, e que as pessoas falam muito. E você conseguiu perceber sozinha que você tava num relacionamento abusivo? Ou, tipo, amigos te dava um toque? Quando é que foi o... Amiga. Que você acordou assim, caralho, mano. A minha, a violência psicológica que eu sofri, ela foi tão pesada, tão pesada mesmo, pra você entender, eu era ateia quando eu conheci ele, e no último dia do nosso relacionamento, ele quis me convencer e convencer minha família inteira de que eu tava sendo possuída pelo demônio. E eu acreditei. Então, eu sofri uma violência psicológica muito grande, assim, que, tipo, assim, até hoje, realmente afeta a minha vida. E aí, eu só consegui entender meses depois. Com a ajuda de outras mulheres que passaram pela mesma coisa, com a ajuda de amigas que não conseguiam falar pra mim durante o relacionamento. E é delicado, né? É muito difícil. Porque, muitas vezes, você... Se alguém tenta te falar alguma coisa, dependendo do estado que você tá ali, aquela pessoa vira sua inimiga, né? É isso. É isso que é triste. Porque, muitas das vezes, que a gente tá tentando ajudar um amigo, um amigo que tá num relacionamento que é ruim, às vezes, um relacionamento tóxico, que é aquele relacionamento que os dois não se encaixam e acabam se fazendo um mal pro outro, mas não chega a ser um relacionamento abusivo, também é legal falar, mas é muito difícil. Porque, quando a gente fala, aí a pessoa termina, aí três dias depois volta, e você vira a pessoa que a outra pessoa odeia. Eu quero matar, tá? Vocês que ficam reclamando na internet, tá? Tweetando. Por que falando isso? Por que falando aquilo? Por que falando aquele outro? Três dias depois, tá lá com a criatura de novo. Aí você vai lá e concorda, apoia a pessoa. É isso aí, não sei o quê. Aí a pessoa vai lá e volta com a criatura. O que vocês querem, gente? Pelo amor de Deus. Vocês querem brigar? Só vai lá e briga. Vocês não precisam do aval de outra pessoa pra brigar, não. E aí... Obrigado.